Você sabe bem que eu te amo assim Eu nunca te pedi nada de mais Mas tudo tem limite Pisar no coração de quem tanto te quer bem Isso não se faz Ao me abraçar não me faz bem Ao me empurrar não me faz bem Quando a gente gosta de alguém A gente finge tudo bem Ao me abraçar não me faz bem Ao me empurrar não me faz bem Quando a gente gosta de alguém A gente sempre trata bem Você abraça fraco demais Às vezes no carinho tem O que nem uma palavra traz Você abraça fraco demais Às vezes no carinho tem O que nem uma palavra traz Você sabe bem Eu nunca te pedi nada de mais Agora eu entendi As vezes no carinho tem O que nem uma palavra traz Me traz Me traz de volta pra mim E me deixa viver Onde foi que eu me perdi assim E me deixa viver Eu nunca te pedi nada de mais E me deixa viver Eu nunca te pedi nada de mais Você abraça fraco demais As vezes no carinho tem As vezes no carinho tem O que nem uma palavra traz O que nem uma palavra traz Você abraça fraco demais As vezes no carinho tem O que nem uma palavra traz Ou traz Outras O que nem uma palavra traz Pois no carinho tem O que nem uma palavra educated